No dia 21 de junho de 2006, o sargento Jared Christopher Monte liderava uma equipe de observadores avançados, composta de 16 homens, em uma área montanhosa do Afeganistão. Foi então que uma força de mais de 50 talibãs iniciou um violento ataque disparando RPGs contra a patrulha. No meio do intenso tiroteio, o sargento Patrick Liber foi morto, e o sargento Jared Monte pediu artilharia e apoio aéreo aproximado pelo rádio. O soldado Brian Bradbury foi gravemente ferido e ficou caído entre o inimigo e a posição da equipe para o sargento e tentou resgatá-lo. Ele fez duas tentativas, mas teve de recuar por causa dos intensos disparos de metralhadora e RPGs do inimigo. Na terceira tentativa, o sargento Monte foi atingido por um disparo de RPG e explodiu suas duas pernas, morrendo em seguida. Ao mesmo tempo, a artilharia e o apoio aéreo atingiram a posição inimiga, matando 22 talibãs. Seus pais receberam a medalha de honra em seu nono, no dia 17 de setembro de 2009.